Fala aí galera, beleza? Bom dia. Tô aqui ó, da motoca. Tá um tempo parado aqui, tá bem poeirado. Isso aqui é minha deluxe, não mostrei pra galera ainda. Bem suja aí. E eu tô sangrando o freio, cara. Troquei a pastilha de freio aqui, ó. Coloquei a pastilha da EBC. Coloquei a pastilha nova, né? Tava baixo. Então você colocar a pastilha aqui, você tem que soltar o sangrador, cara. Porque a pastilha nova, ela é larga. Depois ela não vai, não vai entrar aqui a pastilha no disco. Então você tem que voltar ali os pistões ali do freio, né? E não pisa no freio lá não, quando você tiver fora aqui a pastilha, senão ela vai dar problema, né? Vai dificultar mais. Coloquei a mangueira aqui, pra não fazer sujeira mesmo. Uma garrafa em 7. Com um furinho aqui, ó, com um respiro. Então eu tô sangrando pra melhorar o freio, né? Porque ele tá bem baixo. Aproveitamos substituindo por DOT 4. O freio melhor, tem embolia melhor. Então é isso aí, ó. É de regra, quando você for sangrar, você tem que fazer isso aqui, ó. Você bomba no freio, segura, e pé embaixo. Bem aqui, uma chave 3 oitava. E aí você solta, ó. Com o pé lá, não solta o pé, né? Olha aí, ó, saiu o fluido aí, viu aí? Solta o pé embaixo, não solta o pé, não esquece disso. Tranca novamente o sistema. Bom, a galera que já tem experiência com isso já conhece, né? Então, mas tô falando isso aí pra quem é novato, quer fazer o serviço em casa. Ó, meu pé tá lá embaixo, ó. Viu aí? Então, soltei. Mesma coisa eu vou fazer aqui no... No manete em cima. Bomba, bomba direto. Segura embaixo. Travado. Solta lá. Bomba, bomba de novo. Solta o trago. É isso aí, pra fazer sangrar. Já sangrei da frente também. Agora eu só vou completar aqui, ó. Fluido. E aí, ó. Você tem que prestar atenção, cara, pra não... Não esgotar aqui. Não entrar se... Na hora que você estiver sangrando, estiver muito baixo. Você já olha antes, né? Eu já sabia que tava... Cheio, né? Porque eu já tava substituindo o DOT. Então aí você... Sempre de olho aí pra não... Não faltar aqui. Senão entra ar no sistema de novo, né? O que eu fiz de modificação nessa motoca aqui? Bem, eu troquei essa tampa aqui, ó. Coloquei uma tampa diferente aqui. Coloquei esse seca de 14 polegadas. Coloquei uma meia luz aqui de LED. Já troquei também a lâmpada de LED do farol. Mas não vira, galera. Não presta. Conjunto óptico não foi feito pra esse tipo de lâmpada. Você vai colocar e vai perder o foco. Deixa original ou troca o conjunto óptico inteiro. Aqueles que você compra no ebay. Você troca inteiro pra LED, beleza? Troquei aqui. Tive que trocar o... Os risers aqui pra 1 quarto de polegada. Porque se não tem redução, um guidão de 1 quarto inteiro. Eu fiz sob encomenda esse guidão. Tirei o escapamento original. Coloquei esse outro aqui. Esportivo com abafador. Filtro. Coloquei o filtro lavável. Filtro de ar lavável. Troquei essa tampa aqui, ó. Você tá vendo aí. E também as velas iridium. Coloquei duas velas com grau 8 iridium. Vou mostrar pra você aqui atrás. Esse escapamento aqui, ele não é direto, ó. Ele tem um abafador ali. Eu andei ele direto, faz muito barulho. Você pode ver aqui, ó. Tá meio esbranquiçado aqui o escape. Olha aí, tá vendo aí? Aqui eu fiz um teste, cara. Por curiosidade. Eu tava andando com gasolina comum. Depois eu rodei com gasolina pódio. E agora, você tá vendo que tá branco aqui. Eu tô rodando com gasolina de avião. A ave gás. A ave gás sem. É uma gasolina que você abastece no aeroporto. 8 reais o litro. Mas eu fiz só pra fazer um teste em questão a temperatura, combustão da motocicleta, né. Então, o que que a experiência, a questão é essa gasolina. A gasolina comum, cara, ela aquece bastante. Dependendo do poço que você abastece. Com a gasolina bem batizada. Ela aquece pra caramba a perna. Ali onde tem o cilindro aqui, ó. A perna da gente fica aqui. Então, ela aquece demais a perna. A gasolina quando é muito batizada. E a gasolina pódio já aquece menos. E por incrível que pareça, a gasolina de avião, a moto fica numa temperatura... É... Cara, é incomparável. É incrível. Comparável. Só que o cheiro é bem forte, né. Ela contém chumbo. O cheiro é bem forte. Então, também eu coloquei só pra fazer um teste. Não vou rodar direto com essa gasolina, né. Eu acho que talvez não seja muito bom, talvez, pro sistema, né. Mas... É uma diferença muito grande, né. A pódio já seria uma gasolina melhor. Que já é uma... Na octanagem legal pra gente rodar com essa moto, né. Com as choppers, né. Ó, eu coloquei uma tomada aqui também, ó. Coloquei essa tomada 12 volts, 5 volts. Aqui eu ligo o GPS, ligo o celular. Às vezes eu tô num lugar na estrada aí. Eu acabo ligando aí pra... Pra carregar meu celular, né. Então é isso aí, galera. Agora o pneu meu tá bem embaixo. O pneu meu tá... Tá careca, ó. Se eu olhar aí, ó. Falta pouquinha coisa já pra... Pra rodar. Eu vou fazer uma viagem a Santa Catarina. Eu vou... Trocar esse pneu antes, que já chegou. Eu vou colocar o pneu 140, 80, 16. Tem também uns 150, né. Mas eu vou usar o 140, que já tá... Já tá guardado em casa. E vamos continuar aqui o serviço pra sangrar o feio. Valeu? Um abraço a todos aí, galera. Um abraço a todos aí, galera. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti